Português de nascença, então, está nos entendendo, espero. É um prazer recebê-lo aí, João. A gente também tem um pessoal aqui da TV Moderantes que veio aprender um pouco com o Maurício aqui, como é que se faz, então, fazendo uma gravação especial. Eu queria apresentar para vocês aí o Marcel, que acho que a maioria conhece, né? O Marcel trabalha no TPN, né? Com projetos que envolvem a sonografia, navegação, petróleo, tudo, tudo que envolve oceano e engenharia. Ele está mestrando lá no Engenharia de Computação e ele concordou com o convite de apresentar um pouco o projeto, que eu acho que é um projeto bem interessante para a gente. Então, Marcel, por favor. Bom, primeiramente, eu agradecer ao professor Fábio pelo convite. Bom, a ideia aqui é fazer uma visão geral do projeto. Essa apresentação, a ideia é durar uns 20, 25 minutos. Alguns detalhes eu tive que omitir, né? Mas eu vou deixar o contato para caso alguém se interesse em mais detalhes. Bom, esse, como vocês podem ver, esse é um trabalho que foi realizado por um grupo bem grande. Na verdade, eu liderei a organização, mas cada nome nessa lista colaborou bastante com esse trabalho. Então, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o grupo. O grupo se chama Oceanography and Pharmac Machine Learning, ou OceanML, como a gente comumente fala. E pode parecer óbvio a motivação do grupo, mas o grupo busca entender melhor os oceanos. Mas não só isso. O grupo busca entender os oceanos do ponto de vista de como o entendimento dos oceanos pode auxiliar a sociedade. Então, uma das coisas que vem à mente já é como os oceanos estão sendo afetados pelas mudanças climáticas. Os oceanos são, de longe, mais afetados pelas mudanças climáticas do que as porções de terra. Eles estão aquecendo mais rapidamente. Isso se reflete num aumento de eventos extremos. Então, entender bem essa dinâmica do oceano e usar ferramentas de inteligência artificial para entender os oceanos é crucial daqui para frente, para que a gente possa lidar com esses eventos extremos que estão crescendo a cada dia. Então, em primeiro lugar, o objetivo desse grupo é como a gente pode utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para entender melhor o oceano. Em segundo lugar, mas tão importante quanto, nós não queremos fazer uma abordagem que seja bom, vamos juntar todas as séries de dados medidos, quantidades enormes de dados, fazer um modelo gigantesco e tentar achar alguma coisa, tentar fazer uma previsão acurada. Na verdade, a gente quer partir de todo o conhecimento oceanográfico que já existe, né? Existe uma quantidade enorme de conhecimento hoje. Existem grandes grupos de pesquisa que estão trabalhando há décadas e até há séculos no problema de modelagem de oceanos. E esse conhecimento, ele pode ser combinado com ferramentas de aprendizado de máquina para gerar previsões e para gerar modelagens modelagens e modelos cada vez melhores. Então, bom, nesse segundo ponto, leva diretamente a um termo que está bem comum aí dentro da literatura de aprendizado de máquina, que é o physics in form of machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina informado por físicas. Então, basicamente, a ideia é... Nós temos dois mundos mais ou menos opostos, né? Mas que muitas pessoas enxergam como opostos, que são modelos baseados em física, que são os modelos já conhecidos, em que são geralmente baseados em equações diferenciais parciais, que a gente tem um equacionamento, a gente analisa como essa equação evolui no tempo, e a partir disso gera previsões sobre grandeza, sobre variáveis oceanas, né? Do outro lado desse espectro, a gente tem esses database models, né? Que são modelos mais típicos dentro da literatura de aprendizado de máquina, que são modelos em que você oferece um grande conjunto de dados, um dataset variado, um dataset representativo, e a partir dele você consegue utilizar modelos de aprendizado de máquina para convergir, para ensinar aos poucos esse modelo sobre as características que você está tentando modelar, né? Nós estamos tentando utilizar o melhor dos dois mundos, então, combinar physics-based models, que é o que a gente já tem, bastante informação sobre oceanos, com database models. Isso vai ser feito como? A partir do fato de que, mais recentemente, houve um crescimento enorme na disponibilidade de sensores, de dados medidos de variáveis meteorológicas e oceanos. Bom, e aí, indo mais para o nosso caso de estudo, né? Essa apresentação aqui, ela vai tratar especificamente do contexto do Esclare de Santos, né? Da Bacia de Santos. Por quê? Por dois motivos principais. Dado a sua importância econômica, e os 1,8 milhões de residentes permanentes na região metropolitana de Santos, Santos tem o melhor dos dois mundos, né? Ele tem diversos modelos numéricos, que já foram muito bem trabalhados, e que modelam muito fielmente os fenômenos oceânicos dentro da Bahia, e também, por ter o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, existe uma rede de sensores enorme, e muito bem estabelecida na região. Então, isso faz Santos ser a região, o cenário perfeito, para que a gente possa explorar quais possibilidades, dentro de aprendizado de máquina, a gente tem para assimilar esses dois mundos. Aí, agora, partindo um pouco para definições, né? A hidrodinâmica dentro dos oceanos, especialmente nas regiões de Bahia, elas são determinadas por três processos principais, né? O primeiro processo, vocês vão ouvir na apresentação mais algumas vezes, é a astronomical tide, que é a maré astronômica. Essa é uma maré que vem do movimento dos astros, né? Do Sol e da Lua, e a característica interessante da maré astronômica, é que ela pode ser calculada com bastante antecedência. A gente tem modelos e equacionamentos muito precisos para as posições dos astros, né? A gente consegue prever a posição da Lua com séculos de antecedência. Então, a gente consegue calcular qual vai ser essa componente da maré, a componente que é devida a essa movimentação dos astros. O segundo processo é a maré meteorológica, né? Que tem a ver com ventos, tem a ver com chuvas, que, na verdade, se soma à maré astronômica para compor um efeito, junto também com a River de Chard, que, na verdade, é o fluxo dos rios que chegam por cima aqui na Bahia. Esses três efeitos somados compõem a altura resultante da maré, certo? E essa altura resultante da maré, ela, em períodos de tempestade, a gente chama ela de storm tide. Então, storm tide é a elevação anormal da altura do nível do mar devido a efeitos derivados da tempestade. Mas é interessante apontar aqui que eventos extremos de ressaca que causam destruição na orla, etc., que a gente já viu algumas vezes na televisão, eles não são causados só por algum desses processos individualmente. Geralmente, tem que haver uma combinação de eventos extremos nesses três processos para que a gente tenha um evento realmente extremo que causa destruição na orla. Um ponto importante aqui, que vocês também vão ouvir várias vezes nessa apresentação, é que as duas variáveis principais de interesse nesse trabalho que nós estamos tentando modelar e prever é o sea surface height, que eu vou chamar de SSH, que é a altura do nível do mar. E o wave height, que eu vou chamar de WH, que é a altura da onda. Então, quando a gente tem uma altura de superfície grande que em mundas grandes, a gente tem uma probabilidade alta de ter problemas de ressaca e impacto na infraestrutura e na sociedade. Só destacar esses dois pontinhos aqui que eu coloquei, isso vai se tornar importante mais à frente na apresentação, mas basicamente a gente está tentando prever a altura da superfície do mar no ponto vermelho. O ponto vermelho é um ponto muito importante, a gente chama de estação de praticagem, que é a estação principal de uma edição na entrada do canal do Porto, como vocês podem ver. E esse ponto, essa bolinha roxa aqui, essa bolinha roxa, ela representa o local para o qual os modelos numérios que a gente tem disponível faz as previsões de SSH. Então é interessante apontar aqui que a gente vai tentar assimilar as informações que foram geradas de previsão para o ponto roxo para fazer uma previsão indireta no ponto vermelho. Esse é um ponto interessante desse trabalho. O primeiro passo para fazer esse projeto, e foi algo que envolveu uma força-tarefa de todos aqueles membros do primeiro slide, foi compor esse data set. Esse data set tem 11 fontes distintas, e eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre cada uma delas. No topo aqui, são as fontes de dados e as próprias medições das variáveis de interesse. Essas duas fontes de dados nós vamos usar como rótulos, ou seja, como a referência para que o modelo... Bom, então, essas são as duas variáveis de interesse, né? SSH e a altura de onda, elas são medidas lá no local, na estação de praticagem, e essas são as variáveis de interesse, ou seja, as variáveis que a gente está tentando modelar com esse sistema. Depois, nesse segundo grupo, a gente tem as variáveis que a gente tem acesso com antecedência. A particularidade dessas três, né? Que é a maré astronômica, que eu já comentei, o ROMS e o SOPS. O ROMS e o SOPS são modelos numéricos lá, que são disponíveis para a região do Porto de Santos. E o interessante dessas três variáveis é que, ao contrário de sensores, que a gente só tem acesso a dados passados, nesse caso, a gente tem acesso a dados que se referem a eventos futuros, né? Ou seja, para o ROMS e para o SOPS, eu tenho a previsão de qual vai ser a maré daqui 10 horas. Então, do ponto de vista de modelagem, na hora de estruturar o sistema, é importante levar em conta essa especificidade, de que dados futuros dessas séries temporais têm que ser incorporados na previsão. E, por fim, esse último grupo aqui. Esse último grupo são todos dados de medição. E aqui eu vou destacar para vocês um aspecto bem importante, que é a última coluna, que é o DataShape. DataShape é o formato de dados, e como vocês podem ver, alguns membros desse último grupo aqui são, inclusive, imagens. Quando a gente tem, por exemplo, ali no FSH Copernicus 1, 133 e 133, na verdade, é uma imagem que tem um canal de cor só e que é 133 por 133. Então, é interessante que a gente tem um DataShape, um conjunto de dados aqui bem variado, e que isso é típico em redes de sensores grandes, em sensores que não foram projetados para trabalhar juntos, mas também traz um desafio imenso, né? A gente tem coisas dos tipos mais variáveis aqui, e a gente quer gerar uma visão comum, extrair o melhor de cada um deles para chegar previsões adequadas aqui do SSH e do WH. Aqui a gente também tem o sampling interval, que na verdade é a taxa de amostragem de cada sensor, né? Enquanto esses que estão com 1.440 são séries temporais que são amostradas uma vez por dia, então a gente tem uma imagem desse satélite por dia. A gente tem outras séries temporais que são amostradas uma vez por hora, uma vez a cada 20 minutos, 15 minutos. A nossa variável-alvo, por exemplo, que é o SSH, até 2019 a gente tem amostragem de 1 em 1 hora, após esse ponto a gente houve uma mudança no sensoriamento lá do porto, e a gente passou a ter acesso a medições de 10 em 10 minutos. Então, todas essas características, essas irregularidades dentro de verassets muito grandes são bem típicos. em cenários desse, de aprendizado de máquina. Então, um dos cernes desse trabalho aqui é como lidar com algo desse tipo. Bom, agora algumas definições, alguma formalização desse problema, né? Esse problema de fazer o processamento, de agregar todas essas séries temporais, ele pode ser todo englobado dentro de um conceito de série temporal multivariada, né? A multivariate time series. Então, basicamente, a gente define que a gente tem um conjunto S que agrega todas as nossas séries temporais. Então, é um conjunto que tem 11 séries temporais, que são aquelas 11 fontes que eu mostrei no último slide. cada uma das séries temporais é composta por uma sequência de medições, que são esses... Aqui a nomenclatura, né? A gente está usando. O Z em negrito, ele denota uma série temporal, enquanto o Z sem ser negrito, ele denota uma única observação. É interessante notar aqui, que, por exemplo, um ZI de T1, para uma variável que é uma sequência de imagens, é uma imagem. Enquanto um ZI de T1 para uma medição de vento, são dois números que são a intensidade e a direção do vento. Enquanto o ZI de T1 para uma variável de SSH é um único número. Então, dentro dessa formulação aqui, esses Zs têm os mais variados formatos. Além disso, é importante o conceito desse TFI. Esse T com o subscrito FI, se representa um tempo de referência. O que é esse tempo de referência? Vamos supor que eu estou com esse sistema operando lá na porta, eu quero fazer uma previsão para os próximos dois dias de SSH. O TFI é o instante de agora, é o instante de onde eu vou fazer a minha previsão. Então, durante o treinamento da rede, o que a gente faz é a gente ficar alterando esse TFI. Então, por exemplo, olha lá. Eu falo para o meu sistema, olha, agora você está em 2019, 4 de julho às 3 da tarde. Quais dados o sistema teria acesso nesse momento? A partir desse TFI, a gente constrói uma janela de contexto, que é todos os dados que o sistema tem acesso naquele momento, e para isso a gente faz um corte, que é no máximo sete dias para trás, para fazer uma limitação. Então, a gente acessa, a partir desse tempo de referência, dados de sete dias para trás, e a gente monta uma janela de forecast, que é essa Z e F, que são os dados que eu estou tentando prever, de WH e SSH, dois dias para frente, que é a nossa janela de predição, a nossa forecast week. Bom, aqui é bem importante relembrar o que eu já comentei. Aquelas três variáveis, astronomical tide, os dois modelos numéricos, o SOP e o ROMS, na verdade, a gente tem esse termo O de I aqui, que na verdade é um offset. Ou seja, como a gente, são modelos de previsão, e a gente tem acesso a eventos futuros, a gente adiciona esse OI, a gente tem um OI diferente de zero para essas três séries temporais, para que a gente possa fazer um corte em que dados futuros, que representam eventos futuros, possam fazer parte da janela de contexto dessas séries temporais. Legal. Bom, agora eu vou fazer uma revisão relâmpago de redes recorrentes, né? Redes recorrentes é uma das peças essenciais desse trabalho, e, antigamente, a primeira abordagem quando você vai pensar em séries temporais, assim, primeira aula em que você vai trabalhar com séries temporais, com aprendizado de máquina, vamos te falar de redes recorrentes. Então, a primeira abordagem seria, bom, vamos tentar usar redes recorrentes para esse problema, né? E o que são essas redes recorrentes? Redes recorrentes são módulos com parâmetros treináveis, né? Assim como outras arquiteturas de aprendizado de máquina, em que você pode treinar esses parâmetros a partir de exemplos, né? De maneira supervisional. E como que isso é feito? Olhando nessa imagem aqui de cima, a rede recorrente, ela é um único bloco, e dentro desse bloco tem os pesos treináveis. E a cada nova interação, e o que é uma interação da LNN? Ela recebendo uma nova medição, né? Ela tem uma série temporal com uma sequência de medições lá. A cada nova medição, o que acontece é, ela parte de um estado inicial, o estado inicial antes da primeira medição é simplesmente um vetor cheio de zeros, e aí a cada nova medição, ela gera esse H de IT atualizado. Então, aqui na parte de baixo, eu só fiz um, dois, duas iterações desenroladas dela, ao invés de mostrar no loop, só para mostrar exatamente o que acontece. Eu começo de um vetor aqui nulo, esse vetor entra na RNN com uma das entradas, e por baixo eu recebo uma medição de um instante T1. A partir disso, a RNN gera uma visão atualizada, esse H de IT atualizado, que a gente chama de representação escondida no espaço latente. Essa representação escondida no espaço latente, agora ela contém a informação de que a rede recorrente recebeu essa medição no instante T1. e aí o que a gente pode fazer é fazer de maneira recorrente, por isso redes recorrentes, a gente envia esse estado atualizado novamente para dentro do bloco e oferece como entrada uma nova medição. De novo, a rede recorrente vai gerar um novo estado H de IT que vai agora conter informações referentes ao primeiro e à segunda medição. Então, o interessante dessa arquitetura aqui é que ela pode ingerir sequências de tamanho arbitrário, o que é importante, né? Obviamente, naquele Beira 7 com 11 fontes diferentes, a gente tem sequências de mais variados tamanhos, né? Então, é importante que a gente não trabalhe com arquiteturas que sejam de tamanho fixo, por exemplo, o Multilayer Perceptor, que é outra arquitetura clássica que a gente aprende de início, né? Quais são as limitações, né? Dessas redes recorrentes? O tamanho desse ZI, ele tem que ser consistente. Então, no caso desse exemplo aqui, dessa figura, ele tem sempre tamanho 2, né? Um vetor com duas posições. Em cada uma das interações, ele tem que ter tamanho 2 de novo. Então, isso vocês já devem ter percebido que vai representar um problema dentro daquele Beira 7. mas uma alternativa plausível, descartando as imagens, mas pensando só nos dados tabulares, uma alternativa plausível seria a gente tentar fazer uma sequência larga de dados. Como assim larga? Vamos pensar que a gente tem uma sequência de dados de vento, que cada um tem duas, cada elemento dessa sequência tem duas medições, né? Que é a intensidade e a direção do vento. Então, tem uma sequência de medições e aí eu também tenho uma sequência de medições de maré, por exemplo, de SSH, que tem uma medição lá. Eu posso pegar essas duas sequências e colar elas assim, ou com o cateno, e eu faço uma sequência só com três números, né? E essa é uma hipótese razoável e tipicamente a gente chama de regularização da grade de entrada. E o que acontece se a gente tentar fazer essa regularização da grade de entrada nesse problema? Bom, a gente rapidamente entende que existem dificuldades inerentes daquele Beira 7 muito diverso, né? A gente tem dentro da cadeira 7 alguns dados são imagens, outros são medições, outros são forecastes, eles têm tamanhos variados. Então, o que acontece é que eu coloquei uma imagem que é um exemplinho, vamos supor que a gente tenha duas séries temporais. Um que tem uma frequência mais alta, um período de dois, com dois dados faltantes, que são essas duas bolinhas cinzas. E eu tenho uma série temporal abaixo que tem um período bem mais longo, de seis, não tem nenhum dado faltante. se a gente tentasse usar essa ideia de tentar regularizar a grade, a gente teria que fazer algum tipo de interpolação para preencher os buracos. E aqui eu marquei de vermelho tudo que teria que ser interpolado para regularizar esse cenário super simples, são só duas séries temporais, a gente tem 11. O que acontece nesse caso aqui é que 65% dos dados são interpolados. Mas que algoritmo que eu usei para interpolar? E se minha jornada foi muito grande, como é que eu interpolo, faço uma interpolação linear, eu uso algum tipo de polinômio, eu tente usar algum conhecimento físico, é muito complicado. E no final das contas, a sua decisão vai impactar diretamente na performance do seu modelo. Então você fica com essas duas coisas acopladas, a decisão do algoritmo de interpolação e a decisão do modelo de machine learning que você vai usar. Então, a mensagem aqui é que usar a interpolação de dados em cenários de multivariate time series sai do controle muito rapidamente. Bom, então, dito tudo isso, definido esse contexto, quais são os requisitos desse sistema que a gente está tentando elaborar aqui? Primeiro, ele tem que ser robusto a dados faltantes, a janelas longas de dados faltantes, especialmente por causa dos sensores. Então, os sensores, eles são sensores reais, eles estão lá no porto, eles estão na água com sal, eles estão tomando chuva, então, eventualmente, eles ficam indisponíveis. A gente não pode partir da premissa de que eles sempre vão estar disponíveis porque ela simplesmente é inverídica. Então, esses sensores, esse sistema que a gente está elaborando, ele tem que se manter operacional mesmo que um ou mais sensores se torne, fique indisponível. O segundo requisito tem a ver com flexibilidade, então, a gente tem que ser capaz de ingerir dados muito diversos, dados que são de imagens, tabulares, são previsões numéricas e também lidar com essas taxas de amostragem variáveis. E, por fim, é importante que a gente mantenha o custo desses sistemas sob controle, porque o que acontece muitas vezes em arquiteturas de processamento de sequências é que elas têm complexidade quadrática ou em relação à memória ou em relação ao tempo de processamento. Isso é bastante complicado, principalmente quando você vai tratar uma série temporal, que você vai analisar sete dias de medições feitas de cinco em cinco minutos, você tem um crescimento quadrático de complexidade, é bem difícil de você lidar e de você justificar esse sistema tão pesado entrar em produção posteriormente. aqui só como internou essa imagem, eu coloquei aqui só para ilustrar a particularidade desse problema. Aqui, na linha azul, a gente tem os dados medidos de SSH lá no porto, que são os dados altos, os dados que a gente está tentando modelar, e embaixo a gente tem as três séries que a gente tem acesso às informações futuras, que é a maré astronômica e os dois modelos numéricos, o Rounds, e o SOFs. Como vocês podem ver, o sinal dele está altamente correlacionado com os dados medidos de SSH. Embora eles tenham um deslocamento, porque isso tem a ver com convenção de como eles são medidos, alguns modelos numéricos são calculados centrados no zero, enquanto o SSH é medido de acordo com uma altura de régua que está lá no porto, então existem uma série de questões que têm que ser ponderadas na hora de você utilizar essa informação para modelar esse sinal de maré. Então a gente, a ideia desse sistema é poder fazer isso de maneira automática, de maneira treinável, sem a gente precisar descer. A cada vez que a gente vai receber um novo mudão numérico ou que houve uma alteração no local de medição, tem que reavaliar todo esse equacionamento de transformação que vai mudar dessa referência para essa e fazer os ajustes necessários. Bom, agora, essa aqui é a visão geral do sistema. ele é baseado em três fases. A primeira fase tem a ver com fazer um encoding independente, uma codificação independente de cada série temporal. No primeiro momento, a gente vai pegar cada uma daquelas 11 fontes e vai tratar independentemente e tentar gerar alguma coisa, alguma representação que tenha formato e que tenha características comuns. Porque a partir do momento em que a gente joga cada uma das séries temporais nesse espaço comum, a gente consegue usar outras ferramentas para propagar a informação entre as séries temporais. Que no caso é esse segundo passo. Uma vez de posse das bolinhas coloridas e aqui cada bolinha colorida representa então é uma representação escondida de cada uma das séries temporais. De posse dessas bolinhas coloridas o que a gente faz é a gente foca nas variáveis alvo que a gente tem que é o SSH e o WH que no caso são representados pelas bolinhas cinza e amarela e a gente monta com essas representações escondidas um grafo. Um grafo para quem conhece é basicamente um conjunto de nós associados por arestas. a gente monta esse grafo de forma que todos os nós estejam tenham arestas que vão deles até os nós alvo que são os nós cinza e amarela como aqui na EMPIC. E basicamente eu vou entrar no detalhe depois o mecanismo de propagação de informação de um modelo de aprendizado de máquina chamado Graph Neural Networks rede de neuragem grátis vai permitir com que a gente propague a informação usando esse tipo de construção matemática. Finalmente uma vez que a gente tem essa bolinha cinza e amarela depois desse processo do grafo essa bolinha cinza e amarela eu chamei aqui de H linha de IT porque é uma representação escondida atualizada agora essa representação escondida foi enriquecida com a informação de outras séries temporais e a partir dessa representação enriquecida a gente consegue usar um modelo autoregressivo para projetar o futuro dessas séries temporais. então os próximos slides é basicamente detalhando essas três fases e discutindo os mecanismos. Bom, o primeiro aspecto e provavelmente o aspecto principal desse sistema é o timestamp encoding. Então de alguma forma a gente tem que informar esse sistema sobre a passagem do tempo porque se você pensar numa rede recorrente simples do jeito que eu mostrei alguns slides atrás ela não tem informação de qual é o espaço de tempo entre duas medições consecutivas ela simplesmente sabe que existe uma sequência de medições então se você tem um segundo da primeira para a segunda medição e depois dez segundos ela vai interpretar como uma sequência de três medições homogênea e isso vai se tornar bem claro quando eu mostrar os resultados dos experimentos para sobre isso ou seja para informar o nosso sistema sobre a passagem de tempo a gente adaptou uma ideia que vem de NLP de Natural Language Processing que transformers é a arquitetura a grande arquitetura de Natural Language Processing e uma das ideias principais por trás dessa arquitetura é o chamado Positional Encoding a ideia do Positional Encoding que é a que está equacionada aqui é basicamente transformar a posição de um token dentro da entrada de Transformer então eu tenho uma frase lá que eu vou mandar para o cheque GPT aquela frase ela é quebrada em tokens e na hora que essa frase entra no sistema cada posição ela é transformada num vetor utilizando funções periódicas que isso vai ser seno e cosseno basicamente então token que está na posição zero ele vai ser atribuído a ele um vetor aqui eu tenho um escalar que é transformado num vetor a posição zero vai ser transformada num vetor e cada uma dessas posições é uma das frequências internas desses senos e cossenos aqui você vê que esse t linha aqui ele vai sendo alterado e à medida que ele cresce você vai tendo um sinal que periodicamente vai evoluindo e isso dentro do cenário de Transformers ele não é utilizado para dar para dar para o Transformer uma noção de diferença de espaço entre tokens na verdade como o Transformer utiliza um mecanismo de gráfico totalmente conectado que é um mecanismo de atenção ele não tem como saber sem esse mecanismo qual que é o token zero qual que é o token um qual que é o token dois então dentro do cenário de Transformers esse mecanismo foi utilizado para dar a informação básica de qual token é qual token qual que é a posição de cada um e aí qual que é a nossa ideia é adaptar um pouco essa ideia para utilizar para fazer uma codificação da passagem de tempo então basicamente a gente define primeiro um t linha que é o instante de tempo que a gente está tentando codificar menos aquele instante de referência t fi que é o instante onde eu estou o instante onde o sistema está definido esse t linha e aí é importante notar que esse t linha ele é negativo para dados passados e ele é positivo para dados futuros mas uma vez que ele entra nesse seno aqui o t linha seno ou no cosseno aqui o que vai acontecer é que como são funções periódicas a gente passa a ter a possibilidade de codificar também medições que se referem a eventos futuros porque todas tanto dados com t linha positivo quanto negativo passam a ter uma representação única formada por esse vetor aqui codificado então basicamente a gente vai pegar esse t linha que é a diferença entre o instante de referência e o instante que a gente está tentando modelar transformar num vetor de frequências e com isso com esse vetor de frequências a gente passa a ter um vetor um artefato que pode ser utilizado para informar a rede sobre passagem de tempo e como isso vai ser feito vai ficar mais em detalhe é importante destacar duas diferenças essenciais em relação ao que foi utilizado no attention all you need que é o paper dos transformers no attention all you need o que acontece é que esse vetor é definido e ele é somado à representação vetorial do token no nosso caso a gente não faz uma soma a gente define esse vetor e a gente concatena com um vetor de medida original essa primeira diferença e a segunda diferença que é mais importante é que ao invés de concatenar essa representação de tempo ao a medição que ocorreu naquele instante de tempo na verdade a gente associa cada medição de cada cada medição a timestamp do próximo evento ou seja o que acontece é a gente está informando a rede de qual vai ser o gap a frente da última medição que ela recebeu isso vai ter um efeito bem interessante que vocês vão notar essa imagem demonstra talvez mais claramente o que eu quis dizer a gente tem inicialmente de novo é um modelo de RNN então a gente tem inicialmente um ZI de T- T- representa uma medição de um instante anterior e a gente tem um HI de T- que é um estado escondido anterior é o último estado anterior e aí o que a gente faz aqui é que a gente envia para dentro desse bloco o T- T- e esse T não é T- é T é a próxima medição que vai ser ingerida pela rede e é interessante porque assim a gente não a gente não tem o valor de qual vai ser a gente não sabe qual é o valor da próxima medição mas a gente pode pedir para a rede prever qual vai ser o valor daqui 10 segundos por exemplo e é isso que quer dizer no momento em que eu falo assim se a diferença entre T- e T for 10 o que eu estou dizendo para a rede é bom a última medição disponível é essa medição ZI de T- e eu quero gerar a partir dela e a partir do último estado escondido disponível HI de T- uma previsão para o instante T então no momento em que a RNN faz a próxima previsão ela sabe para qual instante ela quer fazer a previsão aqui mostrando qual que é o mecanismo de encolho independente no final das contas o que que é qual que é a ideia ao invés de usar uma única rede recorrente em que a gente vai concatenar aqueles vários vetores que no final não dava certo que a gente tinha que intercolar o que a gente vai fazer é separar cada uma das séries temporais e fazer um encoding com uma instância diferente de RNN então por exemplo aqui vai ser o SSH vai usar uma RNN o wave height vai usar outra o vento vai usar outra assim sucessivamente e no caso de imagens a gente pode usar uma rede convolucional uma CNN bem simples para converter a imagem também em uma representação vetorial que tem uma única dimensão e com isso a gente consegue para cada uma das 11 fontes de dados lá aqui o qualquer 4 porque eu não cabia mas para cada uma das fontes de dados a gente vai ter uma RNN diferente então no final das contas o que a gente vai fazer é a gente vai pegar aquela janela de contexto de 7 dias que a gente montou a gente vai ter 11 rendes recorrentes diferentes cada uma vai ser alimentada com uma série temporal diferente e cada uma vai gerar um vetor escondido a gente vai pegar a última representação escondida depois da janela de contexto e essa representação escondida de todas as séries temporais vai ter o mesmo tamanho e esse é o ponto crucial uma vez que a gente fez essa codificação a gente pegou essa sequência que tinha os mais variados tamanhos e comprimiu em algo que cada um dos 11 das 11 fontes de dados tem o mesmo tamanho isso viabiliza a gente utilizar o mecanismo da rede de gráfico para propagar essa informação bom é importante vocês notarem que nesse ponto aqui no momento em que a gente faz essa codificação a gente faz uma codificação que a RNN sabe qual que é o próximo ponto etc mas no momento em que eu gero esse vetor escondido aqui cada uma da série só tem informação sobre ela mesma esse CH só tem informação sobre esse CH algum WH só sobre WH e assim sucessivamente então o próximo passo é propagar as informações como isso é feito bom existe um mecanismo desenvolvido em 2017 pelo Velikovit colaboradores que é a Graph Attention Network que é uma Graph Attention Network ou que é uma Graph Neural Network de maneira geral é um mecanismo utilizando essa construção matemática chamada grafo em que você pode ter nós que são esses nós aqui no caso são os nós eu coloquei cinco nós aqui que são variáveis cinco das onze variáveis lá que a gente tem de entrada e cada um de nós cada um dos nós está associado a um vetor que vetor é esse? é o vetor que está da RNN então isso aqui é o que a gente chama de Node Features são as o vetor de features de cada um dos nós e esse vetor de features de cada um dos nós ele pode ser propagado dentro dessa rede usando essas arestas então de certa forma o que a gente chama a gente chama de message passing mechanism então de certa forma a gente pode enviar uma mensagem do Node Vento para o de WH do Node do Sofis para o de SSH etc mas como assim que é essa mensagem? essa mensagem ela basicamente é definida ela é construída a partir de uma função treinável então o que é essa função treinável? a gente tem essa função GAT aqui que é a Graph Attention Network que basicamente tem duas entradas ela tem o estado do nó alvo então vamos pensar aqui como exemplo o SSH o SSH ele precisa se informar sobre o vento sobre o ROM sobre o SOF sobre o WH tá então o SSH é esse H de I aqui essa representação do SSH é o H de I legal e o que mais que essa GAT essa função vai receber como entrada? ela vai receber esse conjunto que é um conjunto de todas as outras features dos nós vizinhos né aqui tem algumas particularidades eu não vou não vou entrar tanto mas assim a gente usa um tipo específico de rede neural de grafo que é uma rede é uma Graph Attention Network do tipo heterogênea e com uma regularização específica por que que a gente usa isso? tipicamente as redes de grafo o que acontece é a gente teria que treinar uma função as redes heterogêneas de grafo né a gente teria que treinar uma função pra cada tipo de relação então por exemplo eu teria que treinar uma função pra compor a mensagem do Roms que vai pro WH ou do SOS que vai pro WH assim sucessivamente nesse caso aqui seria duas vezes o total de nós né o total de arestas mas a gente já trabalhou com cenários em que todas as variáveis eram altas então seria aquele famoso crescimento quadrático né a gente teria n quadrados funções que a gente teria que treinar e nem sempre a gente tem dado suficiente pra isso né pra mitigar esse efeito desse crescimento quadrático o que a gente faz é a gente define a partir desse mecanismo de regularização B maiúsculo né um conjunto limitado de funções que eu vou treinar e na verdade o que acontece é todas as mensagens são calculadas por essas B funções e cada uma das relações faz uma combinação linear de cada uma dessas dessas funções então eu vou fazer B cálculos calcular B mensagens de por exemplo softs pro SSH eu vou calcular B mensagens por exemplo vou calcular 10 mensagens do softs pro SSH e aí o que vai acontecer é que essa rede vai ponderar vai falar não essa mensagem ela tem mais valor pra mim porque tipicamente essa função de onde eu tô tirando me atende melhor traz informações mais úteis sobre essa relação legal e aí essa terceira fase né a terceira fase é a fase de decodificação uma vez que nós passamos dessa etapa aqui em que a rede a Graph Attention Network conseguiu incorporar as Node Features incorporar esses vetores de informação que vieram da codificação das séries temporais elas foram incorporadas aqui no SSH e no WH o que acontece é a gente pode pegar esses vetores enriquecidos e realimentar de novo naqueles módulos de RNN que a gente tinha antes agora a gente só vai usar dois módulos de RNN que são das duas variáveis algo do SSH e do WH mas basicamente a gente usa eles como estado inicial e começam com o mesmo processo a diferença aqui é que ao invés de só fazer a retroalimentação do novo estado escondido como entrada de novo na RNN a gente faz o que a gente fala de setup auto-regressivo porque no final das contas a gente gera uma previsão que é essa Z-chapel e aí a gente alimenta Z-chapel como uma nova entrada e assim sucessivamente e aí aqui fica mais evidente a conveniência da gente estar fazendo timing coding do instante posterior porque vamos pensar no cenário a gente acabou de fazer o encoding da jornada de contexto a gente passou na Graph Neural Network a gente tem essas representações atualizadas durante o treinamento o que eu vou fazer eu vou colocar no processo de decodificação o primeiro P que eu vou colocar aqui é o P do primeiro rótulo que eu tenho disponível certo? eu vou falar assim ah não eu quero eu quero que você gere uma previsão para o primeiro rótulo aí ele vai gerar uma previsão no primeiro rótulo eu comparo vejo como distante está a minha previsão propago essa diferença e vou treinando os meus pesos só que a conveniência disso surge quando a gente vai fazer inferência não no treinamento porque no momento que a gente vai fazer inferência ou seja a gente efetuar a gente não conhece a estrutura e a gente está tentando prever eu posso arbitrariamente definir esse teu posso falar olha então me gera uma sequência de um e um segundo eu quero uma nova uma nova forecast para daqui um segundo para daqui dois para daqui três não necessariamente a gente precisa que esse T que os intervalos entre cada T siga o mesmo tipo de intervalo que foi visto durante o treinamento isso vai ficar evidente nos experimentos aqui só destacando esse papel dessa linear layer basicamente é uma camada de projeção linear tem uma matriz de pesos Wi aqui assim como tem matriz de pesos dentro da RNN dentro da GNN a gente tem uma matriz de peso treinável Wi que vai fazer esse papel de pegar a representação escondida H de T e jogar de volta no espaço original da variável que é esse chapéu de T bom agora falando um pouco do setapo experimental e vou discutir um pouco os resultados o setapo experimental basicamente a gente treinou três variantes desse modelo o primeiro foi o modelo completo com tudo que eu escrevi aqui o segunda variante não tem a rede de grafo então é basicamente um modelo autoregressivo padrão de RNN tem a todas as 11 RNN gerando as representações só que ao invés de ter aquela propagação na verdade o que vai acontecer é que cada variável só sabe de si mesmo então é um modelo autoregressivo de usando uma rede recorrente que vai o SSH vai prever só o SSH e assim sucessivamente e a terceira variante do modelo ela não tem o mecanismo de time encoding do time stamp encoding não tem esse não usou o positional encoding lá dos transformers não tem essa parte e dado esses três modelos treinados a gente fez quatro cenários de inferência não de treinamento de inferência nós separamos dentro daquele data sete eu acabei não comentando mas dentro daquele data sete é um data sete de sete anos nós separamos um ano com validação que foi 2022 então a gente pegou todos os dados de 2022 não ofereceu para a rede durante o treinamento e usou esses dados de 2022 para validar o modelo e todos os resultados que eu vou mostrar que se referem a esses dados dentro desse processo de inferência nos dados de 2022 a gente montou quatro cenários diferentes o primeiro foi input pairs que é basicamente a gente ao invés de pegar as onze fontes de dados a gente pega só pares porque a gente pega essa SH event essa SH soft essa SH ground e vê qual que melhora mais as previsões ou seja qual que impacta mais quando adicionado na lista de inputs segundo é input removal a gente pega as onze e remove uma por uma e vê qual que é o impacto de remover cada uma dessas medições de novo tentando avaliar qual que é a robustez do sistema como é que o sistema reagiria numa situação real em que o sensor de cliente disponível terceiro cenário é missing data basicamente a gente vai aos poucos aumentando a quantidade artificialmente removendo dados a gente remove o perfil dos sensores é que os sensores não faltam um ponto ele de repente fica três horas sem funcionar então a gente chama isso de long missing data windows e a gente vai inserindo essas janelas de dados faltantes até chegar a 40% de todos os dados de todas as séries e ver qual que é o comportamento desses modelos e finalmente o último cenário de inferência é o que a gente chamou de oversampling e undersampling que é justamente alterar a frequência que a gente vai tentar gerar o forecast ou seja os dados por exemplo a SSH a maior parte dos dados era de 10 em 10 minutos será que a gente consegue gerar uma previsão de 5 em 5 ou de meia e meia hora ou a rede fica travada nessa de 10 em 10 minutos e os resultados do primeiro primeiro conjunto de inferência aqui esses resultados são para o modelo completo então o que a gente pode extrair dessa tabela aqui eu vou destacar está meio fervido um monte de número vou destacar as coisas importantes primeiro o que isso quer dizer são os pares então por exemplo se eu pego SSH na linha e WH na coluna quer dizer que esse número se refere ao desempenho quando tem um par quando tem um par SSH WH e assim sucessivamente então a referência quando eu tenho SSH e SSH quer dizer que eu tenho uma única variável essa seria o meu baseline então a gente analisa essa tabela de como como esse baseline se alterou à medida que a gente adicionou cada um dos casos como a gente esperava os sinais que estão mais correlacionados com SSH e com WH são os sinais que mais geram melhora na curaça ou seja esses do grupo do meio que são os que eu mostrei naquele gráfico que estão altamente correlacionados eles geram a gente tem um salto de 0,69 de O e O é uma medida de acurácia que vai de 0 até 1 entendam 0 como nada aderente e 1 como totalmente aderente então há um salto desses 70% de aderência para algo em torno de 90% ao a gente adicionar a componente principal do sinal que é a maré astronômica então isso evidencia que esses resultados em primeiro lugar evidenciam que a rede é capaz de operar primeiro com só um sensor adicional seria SSH ou WH mais um sensor e com um único sensor extra contanto que ele esteja altamente correlacionado ao sinal é capaz de já ter um salto de qualidade grande e por fim a última linha que é todas as séries temporais quando a gente usa todas as 11 o salto é bem maior ou seja a gente é capaz de não só de cada cada uma das variáveis absorver informação mas também utilizar sinergias entre as variáveis num setup completo o segundo resultado é sobre remoção de entradas então a gente tem as 11 de início e vai removendo cada uma das linhas por vez então é o mesmo resultado só que do outro lado a gente de novo vê que ao remover o Astronomical Tide a gente tem um decréscimo considerável aqui no SSH e ao remover a grandeza para a altura de onda que é a mais significativa que é o modelo de waves do modelo de ondas do era 5 a gente também tem uma queda significativa ali então mas de qualquer forma a mensagem importante desse slide aqui é que o modelo é altamente robusto a esses sensores ficarem disponíveis mesmo perdendo medições importantes por exemplo mesmo perdendo um dos modelos numéricos o modelo numérico mais aderente que é o SOPS a queda não é tão grande por quê? porque o modelo consegue compensar essa falta de informação a partir da informação extraída de outras variáveis aqui o terceiro cenário de inferência que é a robustez a dados faltantes então a gente mostra aqui que quando você não tem nenhum dado faltante ou poucos dados faltantes só o que a gente já tinha na nossa base de dados o que acontece é que o modelo com e sem o timing coding eles são bem parecidos os dados medidos estão em azul e os dois modelos o positional encoding que é o modelo completo e o no timing coding são esse verde aqui e o vermelho e eles estão bem aderentes só que à medida que a gente aumenta a quantidade de dados faltantes o que acontece é como o modelo verde não tem informação sobre o tempo não tem informação sobre os gaps à medida que eu vou extraindo janelas ele perde a referência de onde o sinal está então o que acontece é que você tem um drift você tem um deslizamento da fase do sinal sendo que um modelo que tem a informação temporal que é o modelo vermelho isso não acontece ele continua aderente mesmo com 40% de dados faltantes finalmente esse aqui é o último cenário tem a ver com oversampling undersampling então basicamente a gente pegou o modelo com o encoding de tempo e sem o encoding de tempo e tentou gerar uma frequência maior os dados previstos o que acontece é bem interessante no debaixo que não tem um timing coding no momento em que a gente fala ele foi treinado de 10 em 10 minutos que é o dado de SSH no momento em que a gente tenta gerar previsões de 5 em 5 minutos o que acontece é que ele dobra a frequência do sinal porque ele acha que a frequência para a qual ele tem que gerar o sinal é a frequência da jornada de contexto ele não tem a informação de qual que é a frequência que ele tem que gerar e quando a gente usa um encoding um timing encoding ele fala assim bom, então gera para daqui 5 minutos ou gera para daqui 60 minutos o que acontece é que ele consegue manter a mesma consegue continuar aderente ao sinal isso mostra isso é evidência que esse modelo tem um conhecimento intrínseco do tempo ele realmente internamente ele criou uma representação que consegue informar do tempo gerar previsões adequadas e bom uma conclusão para fechar super rápido a gente conseguiu evidenciar que esse modelo ele é flexível ele consegue tratar dados variados de imagem tabulares ele consegue modelar dados que se referem a eventos futuros que são os dados de previsão ele consegue ele tem uma informação um conhecimento intrínseco do tempo que vem dessa técnica nova que a gente criou de usar o positional encoding para informar o gap posterior a cada uma das medições e a gente entende que a medida que eventos climáticos extremos vão crescer a medida que eles estão crescendo e que o oceano está aquecendo a gente tem cada vez mais eventos extremos na orla ter esse tipo de sistema que pode de maneira bastante flexível combinar o censuramento da região com os modelos numéricos que a gente tem hoje isso vai crescer em importância vai ser cada vez mais crítico ter bons modelos de característica e aí finalmente como objeto de estudo futuro a gente pretende fazer uma modelagem fazer uma estruturação desse modelo para que ele opere de maneira contínua ou seja ao invés de ter essa janela TFI cortar janela de contexto e porquete o que a gente pode fazer é continuamente ir atualizando o H de I de T com novas propagações por meio da rede de grafos e tem um sistema contínuo que esteja lá operando no porto ou em outros lugares para gerar previsões cada vez mais adequadas que permitam os tomadores de decisão se adequar às mudanças e aos impactos às mudanças climáticas Bom, é isso pessoal estou deixando o meu contato aqui novamente a lista de autores desse estudo e eu abro para perguntas muito obrigado pela atenção Bom, Marcelo eu tenho uma pergunta esses dados eles estão de onde eles têm esses 11 pontos são todos da Marinha e quem que é do outro dessas coisas é, varia um pouco mas assim não tem nenhum dado que é fechado alguns são da Marinha mas a Marinha já deu ok para que a gente divulgue e utiliza então são dados abertos os dados da Marinha são os de medição local de vento SSH álgebra de onda nós temos dados que vem também do do Copernicus que é o sistema é um sistema de dados abertos que tem as imagens de satélite etc várias das imagens de satélite vêm de lá então tem uma toda uma variedade de dados o dia 7 ele está disponível inclusive para quem se interessar e dentro do dia 7 a gente tem descrições de cada fonte de dados qual é a janela de parte das imagens de onde foi retirada qual disponibilidade quais são as janelas etc a pergunta do Fernando e depois tem o professor que eu não tome a pergunta podemos dizer que essa proposta de abordagem é uma espécie de máquina do tempo pode avançar mais ou menos no futuro prevê e prevê no futuro baseado na física no comportamento físico sim eu só queria fazer uma ponderação que o que está acontecendo é que a rede neural ela consegue partir dessa essa representação física inicial que vem dos modelos numéricos dos SOPs e dos ROMs ou seja por ter acesso a essa série temporal ela consegue partir desse ponto e incorporar das medidas mas não a gente não pode dizer que esse sistema obedece as leis físicas assim como um sistema numérico ele é capaz de gerar previsões que não não sejam fisicamente plausíveis ou seja que não obedeçam leis de conservação de massa energia então sim ele consegue de certa forma incorporar aspectos físicos por ter acesso a séries temporais que foram baseadas em física mas intrinsecamente na estrutura da rede não existem limitações para que ela não gere respostas não plausíveis fisicamente então tem essa ponderação por ouvir ela tem uma questão sim muito obrigado pela apresentação por favor você pode mostrar novamente o o slide número eu acho que foi número 19 foi algo sobre aquela comparação entre os vários modelos cada vez deixando uma série temporal fora foi isso? sim isso mesmo então eu não sei se alguém já pensou na possibilidade de aproveitar uma abordagem muito conhecida na econometria que chama o model confidence set isso é também uma abordagem muito conhecida para séries temporais multivariáveis e a ideia é seria possível descartar uma ou outra uma ou outra componente e obter uma acurácia da previsão comparável com um dado bem-valor ou seja uma maneira de montar um intervalo da confiança dentro do espaço dos modelos então eu não sei se isso seria algo viável para fazer mas isso realmente talvez pode mostrar com mais detalhe realmente quais séries temporais são os mais importantes para uma ou outra previsão isso foi a primeira observação pergunta e outra coisa o que é exatamente esse MAI é o erro médio mean average error mean absolute error o erro médio absoluto muito bom então eu não sei essa abordagem do model confidence já tem pelo menos dois mil citações na área da econometria é algo muito conhecido e como a maior vantagem é a possibilidade de montar a equivalente de um intervalo da confiança dentro do espaço dos modelos então até introduzir um p-valor para falar algo do tipo que esse modelo e esse modelo são não exatamente os mesmos mas o erro na previsão não possui nenhum tipo de significância estatística não sei se esse tipo de análise será interessante ou não eu entendo que seria eu até agradeço a contribuição eu entendo que seria muito relevante inclusive a gente tem discutido quantificação de incerteza nesses modelos é um ponto crucial é um ponto que inclusive pelas partes interessadas é cobrado da gente é cobrado de modelos de aprendizado de máquina em geral ter algum tipo de quantificação de incerteza com certeza está dentro dos próximos passos de análise a gente não considera o princípio muito obrigado pela referência bom pessoal talvez tenha uma pergunta muito rápida aqui ou vamos encerrar porque já está nos dando uma hora ali talvez alguém tenha uma rapinha acho que já deu a hora muito obrigado Marcel obrigado a todos obrigado pessoal Obrigado.